Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Confira a agenda desse final de semana em tapes, nessa sexta-feira entre no pique do final de semana, na sexta mix pré-páscoa da Planet Dance, com DJ Kevin, DJ Léo, DJ Gui e Sandrinho DJ, tocando muita música boa, damas liberadas até a uma hora. No Parador Pump vai ter muito samba com a banda pura diversão. O show começa às 11 horas da noite e o couvert é de apenas R$10. No sábado vem a comemorar na ABB de Tapes mais uma edição da especial da Páscoa Vito, com DJ Luquinhas, DJ Léo e DJ Teta agitando a galera. Não perca a melhor festa de Páscoa da região. E no sábado vem aproveitar também as noites de Páscoa Naldeia Pub, com diversas pizzas saborosas e doces deliciosos da Gabi. No Parador Pub vem aproveitar o grande show de Ed Carlos e banda. O couvert é de apenas R$15. O show começa às 11 horas da noite. Não perca! E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo número 51999303734. O anúncio na agenda é gratuito!